Olá, amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade na nossa aula de Ciências Página 341, tá bom? Vamos dar continuidade no que estávamos falando sobre a boca, sobre a higiene bucal. Quem lembra? Eu falei sobre as cáries, que as cáries são o quê? São buraquinhos, ó, que ficam no nosso dente se a gente não ter cuidado, se a gente não tem higiene, se a gente comer muito doce, quem lembra, hein? Pois é, a gente vai dar continuidade na atividade na Página 341. Na quarta questão está dizendo, quem causa as cáries, hein? Olha lá, a gente quer que vocês coloquem lá, ó, quatro. Quem causa as cáries? Vai você, quem lembra? Quem causa as cáries são as bactérias, por quê? Se a gente não escovar, se a gente não tem cuidado, se a gente comer muito doce, alimentos gordurosos, a gente o quê? A bactéria vai lá e causa o quê? As cáries, que são os buraquinhos. Então, você vai colocar lá. Quem causa as cáries? As... Bactérias. Você vai colocar lá, tá bom? Cinco. Marque com o X o que devemos fazer para prevenir a cárie. A gente vai marcar somente aquilo que a gente tem que fazer para a gente não ter. O que a gente tem que fazer para prevenir? Vamos lá. Na primeira quadradinha, lá está escrito. Deixa eu apagar aqui. Está escrito. Escovar os dentes após as refeições. A gente tem que escovar os dentes após as refeições. Sim. Sempre a gente tem que o quê? Escovar os dentes para prevenir que não dê nenhum buraquinho. Então, a gente vai marcar lá. Comer bastante doce guloseimas. Mas é certo comer muito doce, muita guloseima. Não faz de mal e faz o quê? Dá as bactérias. Então, a gente não vai marcar esse. Usar fio dental regularmente. Olha, a gente sempre tem que o quê? Na nossa engenharia bucal, a gente sempre tem que usar o quê? O fio dental, tá bom? Então, a gente vai lá marcar o fio dental que ele protege contra a carne, tá bom? Outra, manter uma boa alimentação. A gente tem que ter sempre uma boa alimentação, comer frutas, não comer muito doces, né? Então, a gente vai marcar isso e manter uma boa alimentação. Sim ou não? Sim. Então, vou lá e vou marcar. Nunca ir ao dentista. Olha aí, as crianças, principalmente como vocês, sempre tem que estar o quê? Aonde? Num dentista, vendo, cuidando. Então, nunca ir ao dentista. É certo? Não, então a gente não vai marcar. Vamos deixar em branco lá. Seis, resposta. Aqui são respostas pessoais de vocês. De vocês mesmo, cada um vai ter uma resposta pessoal lá. A, você escova de dentro sempre após as refeições? Eu quero saber aí. Se não, às vezes. Você vai colocar aí qual é a opção que você faz depois das refeições. B, você usa fio dental? Eu quero, agora eu quero saber. Se não, às vezes. Você vai colocar aí se você usa fio dental. Se não, às vezes. Tá bom? Ou você sempre vai ao dentista? Você vai também marcar aí a sua resposta pessoal. Se não, às vezes. D. Você come doce guloseimas com frequências, hein? Você vai marcar sim, não. Às vezes. A gente não deve comer tantos doces guloseimas. A gente tem que comer o quê? Mais frutas, ter uma boa alimentação. E sempre o quê? Escovar os dentes. Sempre depois das refeições. Para a gente o quê? Não ter cárie, não ter bactéria. Tá bom? Bom? A gente continuou a nossa aula de hoje. Próxima aula a gente vai falar sobre outro assunto que a gente sempre tem que manter limpo também, tá bom? Até a próxima.